Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é o Gesso Besso das plantas Hoje eu estou mostrando aqui pra você A semente Da cica revoluta Mais uma vez eu estou mostrando aqui esse vídeo Mostrando de novo Tem pessoa que pediu pra me mostrar Eu estou mostrando Essa semente aqui, sua semente graúda Essa semente aqui é a semente que brota Tá bom? Então muitas vezes você vai encontrar Algum pé de cica que você não vai encontrar A semente, entendeu? Então você Você vai ter que ter paciência Pra procurar as sementes Então essa daqui são as sementes de graúda Eu já fiz vídeo Mostrando pra vocês Que eu tirei uma quantidade de sementes Essa seguinte era 400, 500 500 sementes, né? Por planta E tem umas que não dá Semente, tem umas que dá Essas miudinhas aqui, mas elas não produzem Entendeu? Tá bom? Então essas graúdas aqui É só as plantas que produzem sementes Tá? Essas graúdas aqui São as que produz as mudas Tá entendendo? Então tudo isso aqui que você está vendo aqui São todas as sementes Que eu estou tirando aqui E aconselhar Sempre tirando as sementes Sempre tirando as sementes Graúdas e com luvas, tá? Porque ela tem um espinho Que é terrível Entendeu? Que nem aqui, ó Tá vendo? Aqui eu cheguei a tirar Cheguei a tirar 3 Ó, 6 9 Ó 12 15 18 18 Já tirei 18 sementes Certo? Mas nem todas tem sementes, tá? Lembrando que nem todas tem sementes Essa daqui, ó Não tem Semente Tá? Essa daqui não tem semente Essa daqui Eu acabei de tirar uma semente agora Mas tem umas também que não tem semente Tá? Essa daqui Se você for ver Também não tem Tá? Ó lá Ela não tem semente daqui Vendo? Quando tem semente Você vê Você percebe Tem um aqui Um aqui, ó Ela aqui Ela tá leve Ela não tá boa Tá? E essas folhas amarelas Quando ela tá Dá uma dica pra você Quando ela tá com essas folhas amarelas aqui Eu recomendo que você tire Toda a folha amarela Deixa só Essa flor Tudo no centro Tá? Deixa toda essa folha no centro aqui, ó Tá vendo? Deixa toda essa folha no centro Essa folha que tá toda amarela Pode tirar todas elas Que depois ela brota tudo novamente Entendeu? Essa aqui também, ó Essa aqui ela deve ter bastante semente Quer ver, ó Deixa eu ver essa aqui Como é que tá Essa aqui Essa aqui eu encontrei Ó Olha, eu peguei Cinco, né? Cinco Seis Ó Sete Sete Oito Nove Tá vendo? Tá vendo? Nove Nove Dez Onze Onze Doze Treze Ó Treze Eu tô tirando aqui Eu tô tirando aqui, mas eu tenho muita semente Caso vocês queiram adquirir a semente da sica revoluta Eu tenho semente Pra alta Alta produção Eu consigo pra você até até dez mil sementes de sica revoluta, tá? Aí, essa aqui eu tô tirando aqui só pra você ver, tá vendo? São tudo sementes graúda, essas miúdas, ela não adianta você tirar Porque ela não brota, tá vendo? Não brota Só as graúdas, tá vendo? Essa graúda aqui Você consegue, ó Você consegue tirar ela, mas é... Você consegue brotar ela agora As miúdas, não Entendeu? Tá vendo? Isso aqui tudo são sementes Que nós estamos colhendo aqui agora, tá vendo? Ó Tá vendo? Ó Tá vendo? Ó Isso aqui tudo são sementes graúdas, tá vendo? Ó Tá vendo? Tá vendo? São tudo semente Que nós temos aqui Pra você fazer o seu plantio de sica revoluta A sica revoluta, gente É uma planta muito bonita E vale a pena você ter um exemplar dessa linda planta aqui Vale a pena Porque é bonita demais pro palmeira, viu? Só tem que ter cuidado, né? Tem que ter bastante cuidado Pra ela não... Ó Tá vendo aqui, gente? São tudo sementes que eu tô tirando aqui Com a mão Eu não ia nem colher essa semente aqui Mas depois eu resolvi colher Só pra fazer um vídeo Porque teve pessoas que falaram Mostra de novo como é que é E eu tô mostrando pra você Tá vendo? Tá vendo? Tem bastante semente aqui Tem aqui, ó Ó Tá vendo? Tá vendo? Ó Tá vendo? Ó São tudo sementes graúdas Tá vendo? Ó Ó Tá vendo aqui, ó Tá vendo? São tudo sementes Que nós escolhendo Tá vendo? E essas folhas amareladas Você pode tirar todas elas, tá? Essas folhas que tá pintadas Chega na época da... Desculpe Chega na época da produção De sementes Elas ficam com as folhas Amareladas mesmo Tá bom? Isso aí é normal Aí quando você vê que as folhas Tá ficando toda amarelada E ela tá com esse repolho Você pode tirar, tá? Você pode arrancar Tirar todas as folhas amareladas E deixa só o repolho Que depois o repolho vai secar E vai nascer uma nova folha Bem aqui no centro Ó Quer ver, ó Tá vendo aqui, ó? Ó Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui tudo são folhas novas Que vai brotar Tá vendo? E esse aqui são as folhas amarelas Combinado? Então, gente Então tá aí Mostrando pra você o vídeo, né? Vamos colher sementes de cica revoluta Tá bom? Então tá aí Agora vamos contar Quantas sementes a gente colhemos aqui Só nessa brincadeira aqui Nós vamos colher aqui Nós vamos ver quantas sementes nós colhemos aqui, ó Ó Ó Duas Quatro Seis Oito Dez Doze Dezesseis Ó Dezesseis com quatro Vinte Vinte e quatro Vinte e oito Trinta Trinta e cinco Trinta e cinco Ó Trinta e cinco Quarenta Quarenta e cinco Cinquenta Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Parece que é mentira Deu certinho Sessenta sementes Só no pé Só no pé Deu sessenta sementes Tá aí, pessoal Esse aqui são as cicas revolutas Caso você queira adquirir A semente da cica revoluta Nós temos sementes Pra te enviar A quantidade que você queira Tá bom Então um forte abraço pra você Fica com Deus Dá um like E se inscreve no canal Tchau E aí Obrigado.